Olá, muito bom dia! Bom dia a você que está aí do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade. São 10 horas e 53 minutos e a gente já está aqui esperando por você, contando com a sua participação. Liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp está conectado? O pessoal pode me dizer ok para o WhatsApp? Ok! Ok! 991537959 é o número que você manda seu vídeo, faz a sua denúncia, manda sua foto, faz aquela selfie estilosa que só você que é telespectador do programa da comunidade consegue fazer. Estamos conectados com você sim, também pelo Facebook. Oi pessoal do Facebook, olá para todo mundo que está online com a gente, vai ficar online com a gente pela próxima aí 1h35, 1h34. A gente está aqui já contando com a sua participação e contando com você que está aí do outro lado. Vamos lá minha gente, você que está aí, tem beijo hoje, né? Hoje tem beijo, hoje tem gente completando 8 anos de casamento. São 8 anos que Moara convive com o Dudu Asfora. Olha aí, olha aí, olha aí, gente, ele botou uma foto sem o boné. Moara, meu amor, você é uma mulher de sorte, mas Dudu é um homem de mais sorte ainda. Né, Dudu? Hein, meu amor, não é? Feliz aniversário de casamento, qual é a boda? Ele chora, ele lagrima, desce uma lágrima assim quando eles brigam. Qual é a boda? É boda de que a boda? Eduardo Asfora, como é? Bodas de barro! Bodas de barro com 8 anos de casamento. Bodas de barro, meu amor, tá? Vai ter o que lá na casa hoje? Hein? Vai ter o que lá na casa hoje? Ah, ele é... Bodas de chico? Que... Bodas de... O que é chico, gente? Deixa pra lá. Bala de alga, bicho, vai ter tanta coisa que o pessoal tá lá dizendo. O que que é isso, gente? Algodão do... Bala de alga, eu falei, não sei o que que é, viu? Vai ter pirulito, algodão doce, bombom, não vai ter nada disso não, porque Dudu não gosta de doce. Dudu não gosta. É, entendeu? Então, feliz aniversário de casamento pra todos dois aí. E muita alegria, muito afeto. Dudu, quero um bolo, tá? Quero um bolo. Presta atenção você que tem do outro lado acompanhando. Feliz aniversário de casamento com os dois. E Moara, pega aquele jantar. Vai levar ela pra onde? Vai lá, pô. Não vou fazer merchandising não, porque eu sempre paguei as contas lá do Crepistro, viu? Mas o Crepistro é o que há. Ah, do primeiro beijo! Que lindo! Vai levar... Foi comendo sanduíche, não foi? Foi lá no Careca lindo, não? Não, foi não. Ok. Vamos lá, gente. 10 horas e 58 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado você aí, porque a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Polícia do Pará desarticula uma quadrilha que traficava peixes ornamentais, peixes raros, do rio Xingu. Parte do bando atuava aqui no estado do Amazonas. Sabe quantos presos? 17. Sete deles só aqui no Amazonas. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. É mais um crime de biopirataria e a gente vai trazer os detalhes pra você. Olha aí, ó. Olha aí a biopirataria. Tá pensando que aqui... Olha só, gente. Olha aí, ó. Você que tá acompanhando as imagens agora, tá acompanhando aí as mais diversas espécies de peixes, peixes raros, que eles estavam contrabandeando e foram presos. 17 presos ao todo. A gente vai trazer também mais uma apreensão enorme de droga. Meia tonelada de droga é apreendida na Compensa, na Zona Oeste da cidade. Esses entorpecentes vieram lá do Japurá e estavam escondidos lá na Compensa. Dois homens foram presos. É destaque de polícia que a gente vai trazer. E vamos atualizar aquele número, né? Porque nesses primeiros meses aí do ano a gente já tinha, se eu não me engano, 10 toneladas. Mais ou menos por aí. E agora tem 10 toneladas... Eu tenho a impressão que eram 10 toneladas e 700 quilos. Já deve estar em 11 toneladas e 200, se eu não me engano. Vamos atualizar esse número. A gente vai trazer também. Incêndio destrói totalmente uma residência no conjunto Ipasa, na Compensa Zona Oeste de Manaus. Mais um incêndio, mais uma destruição total nessa casa. E ninguém ficou ferido, ainda bem. Porque sempre que a gente traz o destaque de incêndio aqui no nosso programa da comunidade, primeira pergunta, alguém ficou ferido? Pergunta daqui da redação. Não, graças a Deus. Mas a gente vai reacender de novo aí. Vai repisar aqueles cuidados que a gente precisa ter com a nossa casa. Ontem nós trouxemos aqui mais um destaque de explosão de botija de gás, onde uma mulher teve 45% do corpo queimado. E a gente vai trazer aí pra você esses cuidados. A gente precisa reiterar esses cuidados e é destaque que a gente traz pra você. A gente também vai trazer homem de 18 anos é preso com drogas no Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus. Armas e munições também são apreendidas. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado, destaque de polícia. É a ronda policial no programa da comunidade. Aí todo mundo fala, poxa, tudo pra ela é o tráfico de drogas? E não é? A não ser que seja violência doméstica, a não ser que seja um caso de estupro. E ainda caso de estupro tem envolvimento com o tráfico de drogas? A gente traz aí latrocínio, assaltos, invasões a ônibus, toda essa criminalidade que acontece na nossa cidade em decorrência, desdobramento do crime de tráfico de drogas. Não tem pra onde correr. Essa é que é a nossa realidade. 11 horas e 1 minuto. Prefeito de Manaus anuncia a reforma administrativa, três novas secretarias são criadas e a mudança de comando de outras cinco, e não acaba por aí não. Quatro pastas serão reformuladas. É destaque de política que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. E hoje nós também temos aqui no nosso programa, estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, que vai conversar com a gente pra gente saber atualizar as informações de como é que tá a Câmara nesse ano aí, né? Quais são os projetos dos vereadores, quais são os projetos da Câmara Municipal de Manaus e outras conversas, outros assuntos também que a gente vai debater aqui no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 2 minutinhos, o Agora vai pro rápido intervalo e volta já já. Você que tá do outro lado, não sai daí não.